Não vá me dizer que Zoe Santeiro fugiu mais uma vez. Como isso é possível, Alan? Quando todas as informações apontavam pra captura dela e do bando inteiro? A culpa não é minha, Ricardo. Eu estou me enxergando de quem é a culpa! Eu quero saber o que que deu errado. Há dois policiais experientes no grupo. Eles preveram cada passo da polícia. E aí, usaram isso pra plantar pistas falsas e conduziram os soldados na direção errada. Resumindo, foram mais inteligentes do que todos nós. Do que o André, pelo menos. Por que que eu fui confiar essa missão a ele? É o que eu não paro de me perguntar. Ah, lembrei! Eu achei que você estava fazendo alguma coisa de bom pra ele, ensinando alguma lição a ele. No entanto, vejam só, foram os fanáticos que me ensinaram uma outra lição. Que eu não posso confiar em absolutamente ninguém. Calma, Ricardo. Calma. Paz de me pedir calma. Eu sou o demônio, eu sou filho de satanás. Eu não tenho calma. Eu tenho pressa. Eu quero vingança, Stefano. Retaliação. Sangue! Calma! O que eu estou querendo dizer é que você não deve deixar se abalar por esses conditivos. Eles são uma gota no oceano de almas que você está arrebanhando nesses últimos meses. É uma parcela ínfima da população. Ainda assim. Eu não posso permitir que saiam impunes. Eu não posso deixar que eles se vão de exemplo pra outros que ainda se recusam a se curvar ao meu poder. É claro que não, Ricardo. É claro que não. E você terá cada um deles em suas mãos. Seria tão mais fácil se eu pudesse prendê-los e marcá-los à força. Não. Contra a sua vontade. Não. Não, Ricardo. Você sabe. Infelizmente, não é assim que funciona. Eles têm que aceitar, pedir, querer a marca. A vontade deve vir deles. Que isso é o livre-arbítrio? Ricardo. Calma. Não se esqueça. Você tem a coação e a tortura nas suas mãos. São duas armas muito poderosas. Não parecem fazer diferença pra esses radicais. Sim, sim, sim. Pra alguns deles, é verdade. Mas pra maioria, não. Essa minha fúria, sacerdote. Ela só vai se aplacar com sangue. Você terá, Ricardo. Você terá sangue. Mas enquanto não captura esses fanáticos, retalhe essa fuga. Infligindo a eles a maior dor possível. Ah, a dor física é minha predileta. Mas pra isso eu preciso tê-los em minhas mãos. Não, não, não. Ricardo, preste atenção. Há outros tipos de dor que machucam tanto ou mais. Do que está falando exatamente, Stefano? O que essas pessoas mais temem, Ricardo? O que essas pessoas tão apegadas às suas crenças e ao seu suposto salvador tentam evitar a qualquer custo? Que mais pessoas venham para o nosso lado e aceitem a marca. Condenando assim as suas almas pra eternidade. Exatamente isso. E elas vão pagar por terem desafiado. E elas vão pagar por terem mais que sem antes. Obrigado.